A gente foi às ruas perguntar para as mulheres o que vem à cabeça quando o assunto é menopausa. Vamos dar uma olhada. Quando a gente fala em menopausa, o que vem na sua cabeça? Ah, eu acho que vem, tipo, o que a gente sabe bem no básico, que é uma fase que a mulher entra, muitas vezes, né, quando é mais velha, mas também tem causa de menopausa quando é mais jovem, que é um período que você para de menstruar, você não pode ter filho, você passa por diversas mudanças do seu corpo mesmo. Eu ficava muito irritada, tudo me irritava, sinto, às vezes, aqueles calorões que as pessoas tanto falam. Que a mulher chega a determinada idade, né, e para com o fluxo, a menstruação, e tem vários sintomas até lá, né, calor, estresse. Mas eu não tenho certeza. Isso é mais uma mudança de humor, às vezes um pouco indisposição, bastante calor. Eu sentia muito calor, muita indisposição e frio ao mesmo tempo. Principalmente o estresse, minha mãe, inclusive, eu acho que está na menopausa, porque está um estresse só. Mas eu não tenho certeza. Agora eu estou aqui, já passou, né, e estou bem, agora eu estou bem. Para falar sobre esse assunto, a gente está com a querida doutora Patrícia Gonçalves, aqui no Revista da Cidade, bem-vinda! Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. A gente que agradece. Agora, ouvindo as pessoas falarem a respeito da menopausa, é interessante, né, porque é um assunto ainda tabu para muitas mulheres, falar sobre menopausa, porque eu acabei de ouvir uma pessoa dizer assim, ah, eu acho que minha mãe está na menopausa, porque está um estresse ali, quer dizer, a gente não fala sobre isso, a gente não coloca abertamente essas questões por achar que, de repente, ou não vai interferir muito na nossa vida, ou assumir que está entrando na menopausa é assumir que está envelhecendo. Como é que a gente tem, como é que você, no consultório, percebe como a mulher está lidando com a menopausa nos dias atuais, doutora? É muito interessante esse tema, porque assim como nós falamos, né, da outra vez, sobre tensão pré-menstrual, é um tabu, sim, para as mulheres. A menopausa é um tema que sensibiliza as mulheres, como você disse, Rê, a respeito do envelhecimento. Então, a mulher aceitar que está caminhando para a menopausa, porque, lembrando a você aí, telespectador, telespectadora, a menopausa é uma data, ela é a última menstruação da mulher. Então, nós consideramos que a mulher entrou na menopausa quando ela já está sem menstruar por um ano. Então, por exemplo, ontem, ainda ontem, passou uma paciente comigo com 51 anos e que está entrando no período perimenopausa. Ainda não deu a última menstruação dela, foi dia 17 de dezembro, então nós estamos no dia 12 de maio. Não é considerada menopausa, ela está no período do climatério, que são as oscilações hormonais. Então, essa perimenopausa também é considerada climatério, não é a mesma coisa, mas climatério não é a mesma coisa que menopausa. O climatério é o período que o menacme é o período reprodutivo da mulher. O climatério é o período de oscilações hormonais que vem depois dos 40 anos até a mulher passar pela transição da menopausa. Que antecede a menopausa. A gente tem, inclusive, uma telinha ali que explica isso, né? E a menopausa realmente é quando cessam. Exato. Quando cessa a menstruação. A última menstruação. A última menstruação ocorreu já há um ano, então nós damos como menopausa. Última menstruação. Assim como a menarca é a primeira menstruação. Então, menopausa é a última menstruação. E isso, obviamente, traz todas essas mudanças hormonais, traz mudanças importantes na vida, na dinâmica da vida dessa mulher, né? Inclusive, não só pelas questões físicas, mas emocionais e comportamentais também, né, doutora? Sim, porque tudo isso vai... O que vai acarretar? A falência ovariana, então, por exemplo, os ovários que produzem os hormônios femininos e que vão produzir os óvulos na idade fértil, no menacme, eles vão entrar em falência ovariana na menopausa. Então, eles vão parar de produzir os hormônios sexuais, os hormônios que fabricam os óvulos. E por isso, a mulher deixa de menstruar, porque ela deixa de ovular. E com isso, ela tem as oscilações hormonais, comportamentais e até físicas. Ela tem uma manifestação clínica de baixo rendimento. Então, são as mulheres que dizem que tinham um rendimento adequado para fazer atividade física e ela agora não tem tanta disponibilidade, tanta facilidade, tanto conforto para poder desenvolver, por exemplo, atividade física. Com isso, o metabolismo diminui e a mulher tende a engordar. É. A gente tem uma outra telinha que fala dos sintomas da menopausa, né? Até para o pessoal também se identificar, né? E se tiver sentindo alguma dessas questões, também procurar, né? Sim. E é interessante, Rê, porque nem todas as mulheres têm alguns sintomas como ondas de calor. Tem mulheres que dizem, eu não tive nada, eu não estou sentindo ondas de calor, mas eu parei de menstruar. Então, um cansaço frequente é mais comum, né? As disfunções sexuais, como por exemplo, a secura vaginal, a perda da libido, do desejo sexual, é muito comum, por conta dessa baixa hormonal, dessa baixa dos hormônios sexuais. Então, a mulher, ela tem alguns sintomas que são mais frequentes e outros não. Então, tem mulheres que desenvolvem os fogachos, os calores, principalmente noturnos, e que diminuem a qualidade do sono. Por conta disso, diminuem também o rendimento ao longo do dia e baixa a qualidade de vida. Então, isso é muito importante nós diferenciarmos. Tá bom. Vamos então para as perguntas do pessoal das ruas. A gente foi até a Paulista para perguntar para a mulherada, para saber se o pessoal tem dúvida, né? Essas são as perguntas do pessoal das ruas para você, tá bom? Vamos lá. Primeiro é a Dani. Pode rodar. Toda mulher na menopausa tem que usar hormônio? Toda mulher na menopausa precisa fazer reposição? Dani, pergunta muito interessante a sua, viu? Nem toda mulher precisa de reposição hormonal. Vai depender dos sintomas que ela manifesta e quais são os sintomas. Então, nós já pensamos em reposição hormonal com hormônios fortes e a mulher tem uma certa resistência, tem medo de repor hormônio por conta de formações de tumores e etc. Porém, nem toda mulher tem esse risco. É lógico que é baseado numa boa anamnese, num bom exame físico, ginecológico e assim quando necessário complementar com, por exemplo, a mamografia, ultrassom, exames de papanicolau de rotina. Isso é muito importante e assim nós vamos determinar qual é o hormônio adequado se a mulher for necessário repor hormônio. Ok, obrigada Dani pela participação aqui no Revista. Agora tem mais uma pergunta para você, a vez da Carol. Vamos ver. É normal perder libido na menopausa? Sim, Carol. Normalmente a mulher tem uma baixa de libido. Não é que ela perde totalmente, mas ela fica com uma menor vontade sexual, um menor desejo sexual. E tanto que muitas mulheres manifestam a queixa assim, eu não tenho vontade, eu não procuro a atividade sexual, mas se o meu parceiro me procura com as preliminares, com as carícias, aí eu vou e manifesto o desejo, a libido melhora, a lubrificação vem e eu chego ao orgasmo. Mas, normalmente a mulher tem uma baixa de libido pela diminuição dos hormônios sexuais fabricados durante o período reprodutivo menacne. Tá certo. Agora é a dúvida da Gabriela. Pode rodar. Existe tratamento para a menopausa? Boa pergunta. É interessante essa pergunta. E se existe, é necessário em alguns casos? É, é muito interessante essa pergunta, Gabriela, porque assim, normalmente a mulher brasileira, ela entra na menopausa, isto é, ela menstrua pela última vez, por volta de 48 anos. Mas isso pode acontecer um pouco mais estendido ou um pouco mais precoce. Então, entre 45 e 55 anos, a mulher brasileira vai ter a menopausa, né? A última menstruação. Algumas mulheres começam com queixas de fogachos, queixas de libido, queixas de oscilações hormonais, irregularidade da menstruação, ou para mais ou para menos, ou ficam sem menstruar durante um período do ano. E isso faz com que ela procure o especialista. E com isso, ela vai ser orientada de acordo com o exame físico, de acordo com os exames complementares, se tem ou não de repor hormônio. Adiar a menopausa, como nós estávamos falando, né? De bloquear o eixo hormonal da menina que está precocemente para menstruar. Então, na menopausa, isso já não acontece. Nós não adiamos a menopausa. Ela vem com a falência, com a atrofia ovariana. Então, é impossível bloquear isso. É impossível bloquear. Mas nós temos como remeter a um tratamento adequado se ela tiver algumas oscilações hormonais que levem a mais quantidade de menstruação ou menos. Então, isso nós vamos vigiar. Existe uma relação direta entre a idade em que você menstrua com a idade em que você vai parar de menstruar? Quer dizer, quanto antes você tiver a sua menarca, né? Mais cedo você vai ter a menopausa? É interessantíssima essa sua pergunta, Rê, porque normalmente as pessoas pensam o inverso, né? Quanto mais cedo menstrua, mais cedo vai embora a menstruação. Mais cedo vem a menopausa. E não é assim. Não é? Não. Porque falando da quantidade específica, a gente tem um tanto de óvulos e isso já está determinado. Então, se você começar mais cedo, vai parar mais cedo também. Exato. Normalmente é essa a lógica que as mulheres fazem na cabeça. E é interessante porque aqui tem um esquema que é do ciclo menstrual. Então, a formação de óvulos, nós já nascemos com a quantidade de óvulos que vamos ovular para o longo da vida, até chegarmos à menopausa, que é a falência ovariana. Então, quanto mais precoce a mulher menstrua, a menina menstrua, é porque ela tem uma reserva de folículos ovulares maior. Então, ela vai menopausar mais longínquo. Então, ela vai ficar numa vida fértil por mais tempo. E quanto mais tardia a menarca, isto é, quanto mais tarde a primeira menstruação, o organismo já está entendendo. Vou menstruar mais tarde porque eu tenho poucos folículos ao longo do menacme, ao longo da vida reprodutiva. E com isso, ela menopausa mais cedo. Que interessante. Confesso que por muito tempo eu achei justamente o contrário. É sábia a fisiologia humana, né? É, fantástico, fantástico. Vamos ver agora a pergunta da Elisabeth? Que são as alterações hormonais mais significativas que ocorrem? Alterações hormonais que aparecem mais. Então, as alterações hormonais, Elisabeth, são dosadas através dos exames de sangue. Então, tem dois hormônios que nós vamos dosar no sangue no período do climatério para ver se a mulher está chegando perto da menopausa, isto é, se ela vai ter a última menstruação ou não. Então, são os exames de sangue que vão dosar o hormônio FSH, que é folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. O FSH, ele estimula a formação do óvulo. E o LH alimenta a nutrição do óvulo para ele evoluir. Então, esses dois hormônios, quando estão entrando em falência, como a gente diz, claudicando, isto é, andando devagarzinho, eles vão estar aumentados quanto mais próximo à menopausa, à última menstruação. Então, por conta disso, quando a mulher tem essas oscilações hormonais que a Elisabeth citou com irregularidade menstrual, nós vamos, então, adequar o tratamento a essa mulher dosando os hormônios. E assim, vendo qual é o tratamento mais adequado a esse caso. Tá bom, legal. Obrigada, Elisabeth, também pela participação. E tem também a Alessandra com uma dúvida aqui. Vamos ver qual é. Como que nós podemos identificar realmente se já estamos na fase da menopausa, né? Só com exames ou aqueles sintomas que a gente mostrou ali também indicam? Os sintomas, eles podem, Alessandra, englobar a fase do climatério. Então, depois dos 40 anos, um exemplo. Uma mulher que nunca teve TPM, que nunca manifestou tensão pré-menstrual, que menstruava regularmente, sete dias da semana, uma vez por mês, né? Ciclos regulares. Então, após os 40 anos, ela passa a ter um encurtamento, isso é um exemplo. Um encurtamento do ciclo, então, de sete dias passa a ser três dias, um sangramento intenso e ela começa a perceber a tensão pré-menstrual. Ela começa a perceber os picos hormonais perto da ovulação e pré-menstrual mais intensos. Então, esses também podem ser os sintomas que ela venha a manifestar. Algumas mulheres, não, não têm esses sintomas. Elas passam a ter uma irregularidade menstrual. Então, ela menstrua num ano, dois meses normais, depois para um mês, depois volta a menstruar quatro meses e não menstrua dois meses. Tem uma irregularidade menstrual que comporta ao relacionamento dela com o ambiente, com a alimentação, com toda a frequência de exercícios. E ela começa a perceber essa irregularidade. Porque isso também tem a ver, alimentação, a ingesta de carboidratos, aumento de peso, tudo isso pode repercutir no ciclo menstrual durante o período pré-menopausa. E a alimentação também pode ter alguma coisa a ver com relação aos sintomas da menopausa? Pode piorar ou melhorar, dependendo do que a gente usa no dia a dia? Sim, por exemplo, quem toma muito café, quem come muito chocolate é ávido por chocolate, né? Então, no período pré-menstrual, na fase do climatério, vai sentir uma avidez pelo chocolate, por todas as substâncias que o chocolate libera, até para baixar um pouco o nível da tensão pré-menstrual. Então, por exemplo, a ingesta de chá de amora, a ingesta de soja vai ajudar, porque é uma reposição hormonal natural, né? A soja, os fitoterápicos. Então, tudo isso vai adequar à melhora ou piora ou exacerbação dos sintomas. Existe alguma relação entre as mulheres que têm uma TPM um pouco mais forte, mais presente, com os sintomas da menopausa, mais presentes também? Normalmente, aquela mulher que passa mais tranquila pelos períodos pré-menstruais, que não tem muitos sintomas, vão passar também pela menopausa de uma forma mais tranquila ou não existe relação nenhuma? Existe alguma relação, sim. Rê, pergunta muito pertinente. Esse tema é muito rico, né? Tem bastante assunto, bastante dúvida, né? Por conta dos picos hormonais, essa mulher, ela tende a menstruar com mais intensidade, e no período ovulatório, ela faz picos hormonais, espessa mais essa camada interna uterina, né? Que é o endométrio, e faz com que descame mais. Então, ela tem uma tendência a ter picos hormonais mais exacerbados, TPM. E isso pode acarretar numa futura pere-menopausa com sintomas. Isso pode também repercutir diretamente com esses sintomas. E isso é interessante porque tem como nós controlarmos isso, né? Por exemplo, é interessante também falarmos sobre a pré-concepção, né? Então, a anticoncepção no período do climatério. Porque é muito importante nós sabermos que, ainda que não houve a última menstruação, então, não houve falência ovariana. E se ela está com uma irregularidade menstrual, ela está com uma irregularidade hormonal. E em qualquer momento que ela menstrui, é porque ela ovulou. Ela ovulou antes de menstruar. E nisso, ela pode conceber, ela pode engravidar se ela estiver tendo atividade sexual desprotegida. Seja de preservativo ou seja de métodos contraceptivos. Então, o método contraceptivo adequado ao período do climatério, por exemplo, são os DIUs. Seja o DIU de metal, né? Então, o de cobre ou de prata, que não é hormonal. Ou o DIU hormonal, de levonorgestrel, que possa ocasionar a atrofia do endométrio. O afinamento da camada interna do útero. Isso não vai bloquear o eixo ovariano, o eixo hormonal. E ela vai continuar produzindo os óvulos até o período que ela para de produzir. Por isso que é adequado. Diferentemente de um anticoncepcional hormonal, que vai agir no ovário. Então, o adequado é ela usar um método de longa duração. E esse DIU hormonal pode ser considerado uma reposição hormonal? Pode também, se a mulher, olha que interessante, se a mulher, então aqui um DIU hormonal, se a mulher estiver repondo hormônio, por exemplo, o estrogênio e ela for repor só o estrogênio via transdérmica, por exemplo, então o gelzinho da pele, ela pode proteger o endométrio com o DIU hormonal, que é só progesterona. Porque assim ela não vai sangrar e não vai deixar as células se proliferarem no endométrio de uma forma atípica. Então, é também uma proteção, além de ser uma anticoncepção. Sim, e dura um tempão, né? É, e dura pelo menos 5 anos. Tem pergunta de monte chegando aqui, viu gente? Vamos começar, então. A Eliane quer saber, ela está dizendo que ela está na menopausa e está emagrecendo. Isso é normal ou pode ser um outro problema? Então, é interessante, Eliane, também dosar os hormônios da tireoide, porque também pode ter uma alteração tireoideana que faça com que acelere o seu metabolismo e você emagreça rapidamente. Uma outra coisa no período do climatério que também pode causar emagrecimento e a mulher pode não saber é o diabetes. Então, é importante nós termos um equilíbrio metabólico dosando os hormônios, dosando a bioquímica para nós sabermos. Quando nós dosamos hormônio, não só falamos de ovário, nós falamos também da glândula da tireoide, que é importantíssima no nosso metabolismo, nosso equilíbrio metabólico e é importantíssimo na fase do climatério. E sobre essa questão, a Lourdes também mandou uma dúvida aqui, que ela entrou na menopausa e começou a ter hipotireoidismo. Ela quer saber se existe alguma relação entre a entrada da menopausa e uma baguncinha nos hormônios da tireoide aí que pode acontecer. Pode ter sim relação, Lourdes. Por quê? Porque a tireoide, como eu disse, ela faz um equilíbrio do corpo, independente dos hormônios do ovário, em toda a fase da vida, seja da mulher ou do homem, a tireoide equilibra o metabolismo. E com esse desequilíbrio hormonal ovariano, também pode descompensar a tireoide. E com isso o metabolismo diminui e a mulher engorda. Então, nós temos como controlar isso com os hormônios da tireoide. É verdade que você trouxe uma caneta rejuvenescedora aí, menina? Me interessei muito. Quero já. Pelo nome, já quero. O que é isso, doutora? Então, esse é um modelo de laser, um dos, né? Modelos de laser vaginal. Esse laser, ele é introduzido, né? Como se fosse um ultrassom transvaginal, ele é introduzido na vagina e disparado, então, esse laser em toda a mucosa vaginal, que está desprovida da proteção hormonal e isso faz com que a mulher tenha um ressecamento, uma secura vaginal. Com isso, ela fica mais propícia a ter, pelo atrito na relação sexual, infecções urinárias. Ela fica mais propícia a ter vulvovaginites de repetição. Então, o laser, ele vai rejuvenescer, ele vai ser aplicado na mucosa, fazendo com que haja um rejuvenescimento das células com uma neoprodução de colágeno, uma neoprodução vascular e uma lubrificação, protegendo. E é interessante porque isso dura por anos. Então, a aplicação do laser faz com que a mulher fique protegida 2, 3, 4 anos, a depender da fase que ela aplica o laser, se está muito atrofiado ou se já está, se ainda está menos atrofiado e que a mucosa vai responder melhor. Que interessante. É muito interessante. Gente, eu tava no laser até pra isso agora. Durei. Muito bom. É muito importante. E o número de sessões que a mulher precisa varia de acordo com a situação em que ela está, a idade, é isso? Isso. Normalmente, são 3 aplicações, uma por mês. Tá. E fim doce o tratamento. Mas é fantástico esse tratamento. Ah, que bacana. É muito bom. Vou dar um recadinho e já volto, porque ó, ó que tem de pergunta e dúvida do pessoal em casa. Volto já, doutora. Vamos continuar? Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas têm a ver, você me disse, tem relação entre elas. É Darisla Moreno, ela diz que tá com 52 anos, ela menstrua ainda, porém faz dois meses que ela tá menstruando duas vezes por mês. E ela tá com uma baixa total de energia, quer saber se é normal, se de repente ela tá nesse período. A Caterine tem 53 anos e pensou que não ia menstruar mais, pois ela tava quatro meses sem menstruar. Ontem ela menstruou, mandou uma lagriminha, chorando aqui. Ela tá, diz que está correndo já uns três anos, né? Vem e para, vem e para. As duas estão passando por esse momento, provavelmente? As duas estão no período do climatério, já após 50 anos, e elas já estão no período perimenopausa, quase chegando na última menstruação. Então, tanto uma que está menstruando irregularmente, duas vezes ao mês, é lógico que precisa ser feita a dosagem hormonal e o ultrassom transvaginal, para ver se não tá associado aí, por exemplo, a um mioma ou um pólipo endometrial. Então, nós temos que descartar todas as possibilidades, todas as causas que podem causar essa irregularidade menstrual para menos, né? Então, um ciclo mais curto, né? Então, essa irregularidade tem que ser avaliada. Mas dá pra gente conduzir, dá pra gente tratar sem ter nenhuma consequência, sem ser nada grave. E a que ficou sem menstruar por quatro meses e menstruou agora, é aquela fase que ainda não deu um ano sem menstruar, mas que os hormônios já estão claudicando, isto é, eles estão indo mais devagar e vai um pouquinho para de produzir o óvulo, e é numa dessas que pode acontecer uma gravidez. Porque agora que você menstruou, Caterina, significa que você ovulou há pelo menos 14 dias atrás. Então, é interessante prevenção. Pensar num método contraceptivo, né? São as histórias que a gente escutava das nossas avós. A minha vizinha engravidou na menopausa. Pois é. Infelizmente, não dá mais tempo da gente fazer pergunta nenhuma, mas claro que a gente vai deixar essas perguntas todas aqui para próximas conversas com a doutora Patrícia Gonçalves, que são sempre aulas que a gente tem aqui, incríveis. Obrigada mais uma vez pela presença, minha linda. Eu que agradeço mais uma vez a confiança de todos e a confiança de vocês e a abertura desse canal aberto de informações que é tão rico. Tão importante, né? Obrigada, viu, doutora. Doutora Patrícia Gonçalves, você faz contato lá no Instagram, arroba dra.patrícia__gonçalves, arroba dra.patrícia__gonçalves. Ótima tarde, minha querida. Obrigada. Até, viu? Obrigada. Tchau, tchau.